Vamos saber então com a Thaíse Assis, que está no terminal rodoviário de Belém, no bairro de São Brás, como é que estão os destinos mais procurados. Tem fila, não tem? O ônibus sai que horas, Thaíse? Oi Priscila, por aqui não está muito diferente não, viu? Conversei rapidamente com algumas pessoas, tem gente que vai para Breu Branco. Aí eu perguntei, eu disse, Breu Branco e cadê a praia? Aí disseram, não, dessa vez eu não estou em busca de praia, e sim de sossego. Teve uma família também que é de Fortaleza, aí deu uma paradinha aqui em Belém, está voltando hoje para Fortaleza. Mas o que me chamou mesmo a atenção foi com relação à movimentação, ainda muito tímida, e daí pintou aquela curiosidade. Porque a gente sabe, né, que geralmente mês de julho a movimentação por aqui fica muito maior, a gente encontraria fila, coisa que a gente não está vendo agora, os atendimentos estão ocorrendo tranquilamente, muitas pessoas vêm aqui comprar passagem antecipada, os que vão viajar hoje já compraram as suas passagens, estão aí tranquilos, viu? De um modo geral, essa tranquilidade me chamou tanta atenção que aí eu fui conversar com o gerente de uma das empresas que tem esses destinos mais procurados aqui dentro do estado, que é Bragança, Marudá, Vigia, Curuçá e Salinópolis. E aí o que o gerente me explicou? Que começa, vai começar, na verdade, a ficar mais movimentado a partir do dia 15 de julho, que ele já tem essa estatística, né, todos os anos ocorre dessa forma, as pessoas aproveitam muito mais os fins de semana e a própria semana de julho mesmo a partir do dia 15, que é quando já receberam, outros estão de férias e acabam viajando. E aí eu questionei, com relação ao ano passado, estou vendo que está tudo muito calmo por aqui, ele disse, olha, realmente, ainda não batemos a nossa meta com relação ao ano passado, a procura ainda está muito pequena, mas a gente acredita que agora, na segunda quinzena de julho, a gente consiga ter aí um lucro significativo, coisa que eles ainda não viram. E aí a gente vai constatando, em plena sexta-feira de julho, essa movimentação ainda muito tímida, pequena mesmo, aqui no terminal rodoviário de Belém. Cadê o pessoal do veraneio? A gente fica se perguntando. Mas não é fácil, a gente sabe também que o lado econômico pesa, às vezes a gente tem que dar prioridade para outras coisas e aí as viagens ficam para o segundo plano, não é isso, Priscila? É isso mesmo, Thais, a condição socioeconômica pesa bastante, estamos num cenário ainda muito delicado da economia nacional e aqui no Estado não é diferente e muita gente não consegue mesmo deixar a cidade, vai passar os finais de semana aqui, temos também muita beleza natural nessas redondezas, lugares próximos, tem o quintal de casa, por que não, um chuveiro, uma piscina de plástico que dá para ajustar conforme o orçamento. O importante é não deixar passar em branco e tem gente que prefere descansar, não quer fazer nada, somente paz e tranquilidade, ler um bom livro, assistir suas séries, seus filmes, ficar na paz, na boa. Mas aí a gente sempre espera uma movimentação maior nessa época, estou também admirada com essa movimentação aí no terminal rodoviário, reflexo muito em parte sim pela condição socioeconômica que estamos vivendo, vamos aguardar os próximos finais de semana, amanhã pode aumentar essa movimentação, vamos aguardar para ver como vai se comportar daqui para frente a movimentação.